Seja bem vindo ao canal Mundo Misterioso, eu sou o Tom e hoje você irá conhecer o surpreendente caso das máscaras de chumbo, que envolveu a morte de dois brasileiros de uma forma tão misteriosa que até hoje não se sabe como aconteceu, confira agora em Casos Misteriosos. Este caso aconteceu no ano de 1966, na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. No dia 18 de agosto daquele ano, um garoto que caçava passarinhos em um morro, se deparou com os cadáveres de dois homens, que eram Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana. Após ver os corpos, o garoto desceu o morro e avisou um guarda, que infelizmente não fez nada. Dois dias depois, um outro jovem que estava empinando pipa no morro se deparou com os cadáveres e avisou as autoridades, que foram até o local no dia seguinte. O primeiro mistério na morte desses homens, é que nunca foi descoberta a causa de suas mortes, não haviam sinais de agressão física em seus corpos, nem de envelhecimento, ambos estavam bem vestidos, com ternos e capas impermeáveis, e também estavam com o dinheiro e seus relógios, o que descarta a possibilidade de terem sido assaltados. Fora isso, os homens também estavam deitados em uma espécie de cama feita com folhas de plantas, e estavam olhando para cima. O segundo mistério, são alguns dos objetos encontrados com os homens, a polícia encontrou uma garrafa de água mineral magnesiana, uma folha de papel laminado, um pacote embrulhado com duas toalhas, um marco de cimento, duas máscaras de chumbo, que normalmente são utilizadas para proteção contra radiação, um bloco de anotações com símbolos e números, um lenço com as iniciais MAS e um bilhete com as seguintes instruções, 16h30, estar no local determinado, 18h30, ingerir cápsula, após efeito, proteger metais, aguardar sinal, máscara. Segundo investigações da polícia, conteúdo desse bilhete foi ditado, enquanto Miguel escrevia as palavras, o bilhete dá pistas do que os homens planejavam, mas essas pistas apenas levaram a aumentar ainda mais o mistério acerca do que aconteceu. Durante a investigação do caso, ficou claro, que a morte dos dois homens ocorreu na noite do dia 17 para o dia 18, e curiosamente, a polícia recebeu múltiplas ligações relatando o avistamento de um ovel sobrevoando o morro nessa exata noite. Os relatos descreviam um objeto arredondado, que emitiu uma luz intensa. Isso levou muitas pessoas a especularem que os homens estavam tentando um contato com seres extraterrestres, o que teria sido bem sucedido, mas infelizmente, isso custou a vida dos dois. Vale notar que os homens eram conhecidos por serem fascinados por alienígenas e experiências paranormais, e para aumentar ainda mais o mistério, o caso foi arquivado pela polícia após dois anos, normalmente se arquiva um caso após 20 anos, isso levou a especulação de que o caso tenha sido levado a um âmbito secreto, um fato que dá força a essa especulação é que a caixa em que os documentos do caso eram armazenados, foi totalmente esvaziada, aparentemente, alguém queria impedir que o desfecho desse caso fosse revelado ao público. Além disso, muitas pessoas que estavam envolvidas na investigação do caso, acabaram morrendo durante a investigação, alguns por causas aparentemente naturais, já dois investigadores foram brutalmente assassinados, e até hoje não se sabe com certeza absoluta quais eram os planos daqueles dois homens, e o que lhes aconteceu. Então deixe nos comentários a sua opinião a respeito do caso, se inscreva no canal, e nos siga nas redes sociais através dos links na descrição, e se gostou do vídeo, avalie e compartilhe com seus amigos, pois assim você estará mostrando o seu apoio ao canal. Fique bem, e até um próximo mistério.